Conheça o projeto arquitetônico do Ilume Bueno Residências, assinado pelo renomado arquiteto Alexandre Leite. Eu acho que é um projeto no Bueno que vai ter uma fachada muito bacana, muito diferenciada, com brizes, brizes horizontais, volumes verticais, empenas. Então a gente vai trazer uma arquitetura muito diferente do que tem lá hoje, e principalmente nos espaços. Aí é uma característica nossa de valorizar muito os ambientes, a iluminação, a ventilação, e aí foi nascendo, foi concebendo, e é uma esquina. Então, putz, vamos pegar uma sala, fazer uma varanda, vamos pegar um projeto, vamos pegar uma sala de maneira que tenha uma ventilação cruzada. A planta, a arquitetura foi muito bem encaixada no momento que estamos vivendo. É completo, aí tem o conceito verde, do paisagismo, muito bem explorado, muito bem trabalhado. A piscina quase que é o sol o dia inteiro, então você tem uma contemplação no finalzinho de tarde. Isso também traz uma sensação de paz, de liberdade, e isso vai ter ali tudo o que precisa para uma família hoje, o Goiano tem. Qualidade é com a CMO Construtora. Ilumine sua nova vida. ilumibueno.com.br Realização CMO Construtora